Olá pessoal, hoje estamos na estrada rumo a Diamantina, que fica aproximadamente 290 quilômetros de Belo Horizonte, sentido norte do estado. A viagem dura cerca de 4 horas e meia, e a estrada está muito boa, e a vista é linda. Aproveitando, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixem um like e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. Bora lá com a gente? Nós nos hospedamos no Hotel Canto do Chafariz, muito bem localizado, e o café da manhã é maravilhoso. Essa é a Catedral Metropolitana de Santo Antônio. Foi construída na década de 1930, em substituição à antiga igreja do século XVIII. Os retábulos remanescentes da antiga matriz se encontram conservados na igreja atual. Esse é o Largo da Baiuca, palco da famosa Vesperata de Diamantina. Estamos na igreja Nossa Senhora do Carmo. A construção foi financiada por João Fernandes de Oliveira, amante de Chica da Silva. Nela, encontramos o órgão mais antigo construído no Brasil, de 1787. Dizem que a torre fica nos fundos, para que o sino não incomodasse Chica, que morava bem próximo à igreja. Essa é a casa de Chica da Silva, onde ela viveu e criou seus 14 filhos, sendo 13 com João Fernandes de Oliveira. No interior, há uma exposição permanente de painéis, quadros e poemas. Vejam como a casa de Chica ficava próxima à igreja do Carmo. Essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário. É a mais antiga da cidade, construída em 1728 pelos escravos. No centro dessa gameleira, há uma cruz. Reza a lenda que um escravo condenado à morte, antes de morrer, disse que algo aconteceria ao cruzeiro, caso sua alma se salvasse. Uma gameleira nasceu ao lado do cruzeiro, e acabou por entrelaçá-lo e levantá-lo. A árvore não é mais a mesma, mas outra gameleira foi plantada no local, e o cruzeiro continua lá, no meio de seus galhos. Aqui é o Cine Teatro Santa Isabel. O prédio serviu de cadeia pública por 60 anos. Agora é um espaço para exposições e uma sala para 130 espectadores. Aqui vemos o Mercado Velho, construído em 1835, para que os tropeiros que passavam pela região vendessem seus produtos. Hoje abrigam um centro cultural e uma feira de alimentos e artesanato. Cada momento é uma chance, Lova em você é só eu quero. Eu estou muito open para a live affair, Girl, when you look like that... Close-up, close-up, I'ma get closer to you, yeah. Got me, baby, Got me hooked on you once again, damn. Girl, I need you, How many times do I want you? Cause we could be so complete, Essa é a Igreja São Francisco de Assis, é um dos destaques da Praça JK e onde está sepultada Chica da Silva. Aqui é a Santa Casa de Caridade, fundada em 1790 pelo ermitão Manuel Jesus Fortes. Esse é o Passadiço da Glória, que é um dos mais belos cartões postais de Diamantina e une duas casas coloniais, que foram residência, orfanato e escola para meninas e hoje é o Instituto Casa da Glória. Dizem que foi erguido para que as internas atravessassem a rua longe dos olhares dos rapazes. Prazerão Bebeto! Felicidade para você! Qual o seu nome? Sirlene! Aí gente, comprar artesanato em Diamantina, vem cá e procura Sirlene. Todos serão muito bem-vindos! Pertinho do Passadiço! Obrigado! Obrigado Sirlene! Eu te agradeço, bom passeio! Tchau, obrigado! Essa é a Capela Nossa Senhora da Luz. Foi nessa igreja que JK foi batizado e onde foi coroinha. Essa é a Basílica Sagrado Coração de Jesus. Foi construída em 1885, em estilo neogótico, pelo mesmo padre responsável pela construção do Santuário do Caraça. E no seu interior destacam-se esses maravilhosos vitrais franceses. Música Aqui é a Casa JK. Foi nessa casa que Juscelino passou parte de sua infância. Hoje é um museu em sua homenagem. Música Diamantina nos encantou. Uma cidade linda cheia de história e cultura. Pena que devido a pandemia, a maioria das atrações estavam fechadas. E este é um dos motivos pelo qual vamos voltar, com certeza. Mas não termina aqui. Semana que vem tem mais. Não percam! Música 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 Música